Beleza pessoal, o Mr. Eba já voltou. E agora a gente vai com a continuação das historinhas da vovó Elenice. Assim, ele saiu do castelo da terceira irmã, calçou as botas mágicas e falou Botas, me bote em castela, porque eu gostaria de conhecer a mulher mais linda do mundo. Chegando em castela, ele ouviu as pessoas contando que o rei falou que daria a mão da rainha de castela, a mulher mais bonita do mundo, para o homem que conseguisse passar embaixo da janela dela sem ter a curiosidade de olhar para cima e ver a beleza dela. E assim ele fez. Passou embaixo da janela da rainha de castela, olhando para frente. Quando o rei ficou sabendo que um homem foi capaz de fazer isso, convidou ele para o castelo e deu a mão da rainha de castela para ele em casamento. E eles dois se casaram. Passado a festa do casamento, o rei convidou ele para uma caçada. E quando eles iam sair para caçar, A princesa perguntou para ele que objetos mágicos eram aqueles que ele tinha. Ele disse Essas são minhas botas mágicas, que onde eu peço para elas me levarem, elas me levam. Essa é a minha carapuça mágica, que tem o poder de me deixar invisível. E estas são chaves mágicas, elas são capazes de abrir qualquer fechadura. Assim que ele foi saindo com o rei para a caçada, a rainha de castela sabia que no porão do castelo, preso por um feitiço de um velho feiticeiro, tinha o bicho manjaléu. O bicho manjaléu era um monstro horrível, imortal, impossível de ser morto, porque ninguém sabia onde estava a vida do bicho manjaléu. E a princesa, como era muito curiosa, desde pequena ela ouvia falar que o bicho manjaléu estava preso no porão do castelo. Mais do que depressa, ela pegou a chave mágica e pensou em ir destrancar o porão só para ver o que era esse bicho manjaléu. Quando ela pegou a chave e destrancou o porão, comem um passe de mágica, o bicho manjaléu capturou a princesa e levou ela para a floresta. Quando ele levou ela para a floresta, ele amarrou ela em uma árvore para esperar o momento certo de devorá-la. Aí, os criados foram até a caçada e avisou para ele com o rei que a princesa tinha sido capturada pelo bicho manjaléu e que era impossível de ser salvo, porque ninguém sabia onde estava a vida do bicho manjaléu para poder matá-lo. Assim, ele calçou a bota de sete léguas, colocou a carapuça na cabeça e ficou invisível e falou Botas, bote-me onde está a princesa. Ao chegar no lugar que a princesa estava amarrada, ele cochichou no ouvido dela para pedir o bicho manjaléu que, antes de devorá-la, ele contasse onde a vida dele estava escondida. E aí, ela foi pedir o bicho manjaléu. O bicho manjaléu falou Como eu já vou te devorar mesmo, eu posso te contar onde está a minha vida. A minha vida está em um baú. Esse baú está no fundo do mar. Dentro do baú tem uma pedra. Dentro da pedra tem um pombo. Dentro do pombo tem um ovo. E dentro do ovo tem uma vela. Eu só morro o dia que conseguirem apagar essa vela. Mais do que depressa, ele pediu, ele estava invisível, escutando, tudo o que o bicho manjaléu contava para a princesa. Aí ele foi e pediu para as botas mágicas. Botas, me coloque na beira do mar. E as botas colocaram. Aí ele tirou a escama de ouro do bolso e falou Valei-me, rei dos peixes. Aí veio um cardume de peixe no auxílio dele. Aí ele pediu para os peixes procurarem o baú no fundo do mar. O rei dos peixes auxiliou e os peixes trouxeram o baú. Quando ele pegou o baú, ele pegou a chave mágica e destrancou o baú. Quando ele destrancou o baú, ele tirou a pedra. Quando ele tirou a pedra, ele pegou a lã de ouro e falou Valei-me, rei dos carneiros. Veio um monte de carneiro e deu cabeçadas na pedra. A pedra se abriu. Quando a pedra se abriu, o pombo que estava lá dentro saiu voando. Ele pegou a pena de ouro e falou Valei-me, rei dos pombos. Veio um bando de pombo e trouxe o pombo de volta. Ele pegou o pombo e segurou. O pombo botou o ovo na mão dele. Ele quebrou o ovo. Lá de dentro, ele tirou a vela e soprou. Quando ele soprou a vela e apagou, o bicho manjaléu já ia devorar a princesa e não deu tempo. E assim, ele salvou a vida da princesa. Os dois voltaram para o castelo e foram felizes para sempre. E agora, a gente vai para mais uma historinha com o Jean Santana. Manda aí! Olá, criançada do Mistureba. Eu sou o Jean Santana. Estou aqui hoje para contar uma linda história. Era uma vez um menino livre, levado e contente. Até que um dia, aquela alegria se foi tão de repente. E no seu olhar, tão distante, um brilho tão diferente. E o seu sorriso, que era tão claro, ficou tão raro para a gente. Para se viajar por todo o planeta, basta só levar caderno e caneta. Para sonhar o que a gente deseja, detendo esse tempo veloz. E onde quer que ele esteja, há de ouvir a minha, a sua voz, gritando. Droga! Droga! Droga que droga! A gente não precisa dela para encontrar a saída. Droga! Droga! Droga que droga! Porque a gente aqui ama a vida. Muito obrigada, criançada do Mistureba. Droga! Estamos fora! É só intervalinho. A gente já volta. Pera aí! Música 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 Tchau, tchau.